Uma piadinha que rola nos mesmos acadêmicos de Direito é a seguinte Todo estudante de Direito pensa que é advogado Todo advogado pensa que é juiz Todo juiz pensa que é Deus E todo integrante de colegiado tem certeza Vamos começar? O que será dito aqui respeito ao ordenamento jurídico brasileiro E está respaldado no direito à liberdade de expressão Sendo vedado o anonimato Gostaria de ressaltar o respeito que tem ao judiciário Instituição de importância ímpar ao exercício da democracia Meu nome é Sérgio Mendes E esses são os relatos Deu no Juiz Brasil O juiz de Direito João Carlos de Souza Corrêa Do 18º Juizado Especial Criminal Ganhou uma ação contra a agente de trânsito Lucian Silva Tamburino Esse direito foi reconhecido inicialmente pela juíza Mirella Letícia Uma indenização de 5 mil reais a ser pago pela agente por danos morais A agente recorreu da decisão de primeira instância Porém a 14ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Manteve a decisão de primeira instância Para quem não conhece o caso O juiz de direito transitava com o carro sem placas E por consequência Sem os documentos do veículo E sem carteira de habilitação A policial determinou a apreensão do veículo E a partir desse ponto Aconteceram diversas situações Entre o juiz de direito E agente de trânsito A sentença do tribunal disse Em defesa da própria função pública que desempenha Nada mais restou ao magistrado A não ser determinar a prisão da recorrente Que desafiou a própria magistratura E tudo o que ela representa O motivo Ela, a agente Disse que ele, o juiz Não era Deus Vamos entender a notícia em 4 aspectos principais Primeiro Quem estava exercendo a função pública a priori Era agente de trânsito O juiz, ao não estar no exercício de sua função pública Apesar de ter alguns privilégios garantidos Pela Constituição e pela lei orgânica da magistratura nacional É um cidadão comum E como tal deveria se comportar Caberia a ele Como determina a mesma lei orgânica da magistratura nacional Artigo 35, inciso 8 Manter conduta irrepreensível Na vida pública e particular Vou repetir Manter conduta irrepreensível Na vida pública e particular Assim, ao estar descumprindo a lei Ao não portar documentos obrigatórios No mínimo Caberia ao juiz Acatar a decisão da autoridade em questão Que era agente de trânsito Sem nenhuma ponderação Ele não tinha nada a argumentar com agente de trânsito Só entregar o veículo Segundo No direito brasileiro você não tem o direito de ofender ninguém Mas uma ofensa é tolerada se o outro iniciou a ofensa Desde que feita imediatamente É o que diz o artigo 140 Parágrafo 1º, inciso 2 Do código penal O que tecnicamente se chama de Retorção imediata Ao rebater uma ofensa anterior Esse fato já tornaria por si só O crime inimputável E não seria passível De indenização Pelo que observei A coisa ficou no campo apenas da reparação cível Aliás Veja o que dispõe a decisão do tribunal Em caso Mesmo que o réu reconvinte Estivesse descontente com a apreensão do veículo O que é natural Frise-se Inexiste nos autos Qualquer notícia de ofensa Ou desrespeito por ele Perpetrado em face da autora Nos parece Em princípio Que o tribunal Esteve desatento A situação fática Pelo relato da agente A sequência dos fatos Foi completamente diferente Em resumo Segundo a versão Da agente Ela não disse Que o juiz não era Deus E ele decretou a prisão dela Até mesmo porque Essa sequência Não tem lógica Por que ela faria assim? A sequência é importantíssima Para a cognição Mais adequada A respeito do assunto Segundo a agente O juiz decretou a prisão Mandou o tenente Algemá-la E ela se recusou A ser algemada E o tenente Não algemou Daí Ao considerar Aquela situação Absurda Ela disse Que ele Não era Deus Assistam a reportagem Que será linkada Lá embaixo De cara Eu já entendo Que um juiz Que está defendendo Uma causa própria Um direito privado Que dirigia um veículo De maneira irregular E sem portabilitação Obrigações Impostas A todos Ao decretar a prisão De uma funcionária pública No exercício De sua função Estamos falando Em prisão Devido a gravidade Da medida Estaria desrespeitando Dois princípios Pétreos E fundamentais O direito à liberdade E o direito À igualdade Essas normas São normas Basilares Da nossa constituição Do estado de direito Decretar a prisão De uma pessoa Numa condição dessas Em minha opinião Em minha opinião Seria a última coisa Que o juiz Poderia fazer Se isso aconteceu Dessa forma Como narrada Pela gente Seria um evento De gravidade extrema Não se trataria De uma banal Carteirada O que a remete Ao terceiro ponto Terceiro O deputado Agora senador Eleito Romário Tem um projeto De lei Que prevê Uma pena Para o crime De carteirada Com a detenção De um A três anos Apesar da boa intenção Do Romário Acho que o tratamento Do caso E eu não estou sozinho Nisso Deve ser outro No caso Em epígrafe Se efetivamente Aconteceu do jeito Como narra a gente Há de se levar em conta Que a gente Teria sido assediada Para permitir A exceção Uma vantagem Uma pessoa Em função Do cargo Que ele ocupa Para o tribunal Ele O juiz Estava apenas Descontente E que isso É natural Vocês acham Sinceramente Que para a situação Ter chegado A esse extremo Ocorreu apenas Uma chateação Do juiz Tipo Ah Como estou triste Descontente Meu carro Foi apreendido E daí A gente De trânsito Malvada Deve ter reagido Assim Ah O senhor Está descontente O senhor Não é Deus Entra na cabeça De alguém isso Agora O que realmente Importa Se 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 Vamos pôr um Se bem grande aí Se o juiz Tivesse exigido Uma condição especial Em função Do seu cargo A legislação Penal Enquadra bem Esse tipo De conduta Isso se chamaria De Concussão Artigo 316 Do código penal É crime Sujeitaria o inflator A reclusão De 2 a 8 anos E mais Supondo que o fato Teria ocorrido Por um juiz Não ter sido Atendido Em seu pleito O fato Fica mais sério Porque Por conta disso Teria sido decretada A prisão Da autoridade Em exercício Agente de trânsito Quarto Dizer que uma pessoa Não é Deus É uma ofensa Na forma de ver Desse humilde Vlogueiro Não Dizer que alguém Não é Deus Mesmo que se for Você um ateu Tem como a ideia Central De que Você é uma pessoa Como qualquer outra Perante a lei Isso não é ofensa A não ser que os magistrados Levem a sério Demais Essa piadinha Dita no começo Dos seus cursos De direito Você certamente Já ouviu falar Que a decisão Da justiça Não se discute Se cumpre Eu diria o seguinte Decisão Da justiça Se cumpre Mas Se discute Mesmo a decisão Transitada em julgado É passível De crítica Porque Ao que eu saiba Ainda estamos No estado Democrático De direito Assim Diante desses Quatro argumentos Senhores juízes Desembargadores Ministros De tribunais Não levem A piadinha a sério Não pensem Que são deuses Ou tenham certeza Disso Fora de suas funções Públicas Vocês deveriam se comportar Como pessoas comuns Com pessoas comuns Que são Como pedreiro Padeiro Contador Médico Advogado Como o empresário Como o gari Mas é curiosa A visão Do desembargador José Carlos Paz E vossa excelência Entenda como Uma crítica positiva Sobre a atitude Da gente de trânsito Em relação ao juiz Palavras dele Mesmo ciente Da relevância Da função pública Desempenhada Por ele Desembargador Excelência Relevância De função pública Não pode ser Confundida Com privilégio A um juiz De direito Nesse caso Em nenhum Momento É especial E o que me espanta É que essas situações São facilmente Perceptíveis Os magistrados Que julgaram Essa questão Tinham a perfeita Identificação Do problema Qual seja Um juiz De direito Que desconhecia O prazo Para emplacar Seu carro Que dirigia Sem carteira E que deveria Ser o exemplo Máximo De licitude Deu voz De prisão A um agente De trânsito Assim O magistrado Deveria ser Extremamente Cauteloso Ao conduzir A situação Uma vez Que estava Em questão Um interesse Privado Do mesmo Que o que ele Teria feito Teria dado Voz de prisão A um agente De trânsito Porque ela Cumpriu A sua função Pública E posteriormente Teria usado O argumento De que ela Diz que ele Não era Deus Para prendê-la Bom Esse parece Não ser um caso Isolado Em relação A sua excelência O juiz De direito João Carlos De Souza Correia Vamos ver O que saiu Na mídia Sobre o magistrado Não será feito Juízo de valor Apenas relatadas As questões Assim Como reportadas Objetivamente Pela imprensa Em 2006 Ao ter a energia De sua casa Desligada Teria mandado Religar E dado Voz de prisão Ao empregado Da empresa De energia Nessa mesma Matéria Do Globo Sua excelência Em 2007 Tentou usar As lojas De um navio E os exclusivos Dos passageiros Para fazer compras Ao serem impedidos Teria chamado A polícia federal Para resolver A demanda Em 2007 Teria mandado Deter A jornalista Elisabeth Prata Depois que ela Teria divulgado Uma carta aberta As moradores De Búzios Denunciando Supostas irregularidades Praticadas Pelo juiz Aliás A mídia Divulgou Que o magistrado Estaria sendo Investigado Pelo Ministério Público Pois ele cedeu 8% Do território De Búzios A um advogado Também Em Búzios O magistrado Teria se envolvido Em uma áspera Discussão Com um casal De estrangeiros Que estavam hospedados No hotel Atlântico Além disso O juiz Teria sido parado Em uma outra blitz E teria perdido Por conta disso O direito De dirigir Por se recusar A fazer Um exame Do bafômetro Daí eu pesquisei Se essa situação Era um caso atípico Ou seja Se existiam Outros conflitos Entre juízos E autoridades de trânsito Ou se Surgiram problemas Em função Do trânsito Na descrição do vídeo Você terá um link Para o canal Do meu amigo Julio César Cordeiro Que exibe Uma série de vídeos Que representam Diversos fatos Que eu vou relatar Alguns Tem desembargador Que teria proibido Seu motorista De fazer exame De álcool E decreta A prisão Do agente Outro teria processado Um agente Porque ela multou ele Por não usar O cinto de segurança Um delegado Pode ter sido Exonerado No período Probatório Por desentendimentos Com um juiz Por causa De um acidente De trânsito Um caminhoneiro Foi levado A polícia Preso No camburão Porque bateu Num carro De um juiz Outro juiz Fez questão De dirigir Seu carro Irregular Até o detran Enquanto os demais Cidadãos tiveram Que pagar A taxa de reboque Outro caso Uma desembargadora Ao tentar evitar A apreensão Do carro De um filho Recebe uma lição De moral Do policial E por aí vai Tem outras matérias Que eu também Estou linkando Com outros casos Que não estão filmados Assim Vocês assistam Vocês não vão se arrepender Só para terminar Juízes Não são deuses E se tiram vantagens Em função De seus cargos Devem ser investigados Se culpados Por crimes graves Devem perder Seus cargos Serem processados Criminalmente E civilmente A mudança Da lei orgânica Da magistratura Nacional Já está sendo Providenciada E agora Mais do que nunca A sociedade Precisa estar Atuante Atuante Para que estabeleçam Normatizações Mais claras E se retirem Alguns privilégios Plagiando o jurista Luiz Flávio Gomes Cusa matéria Estou linkando aqui Eu queria chamar A atenção de vocês Que não acreditam Que alguns juízes São deuses Queria chamá-los De hereges Pois é Alguns parecem Se arrogar Numa condição De pessoa Especial Daí Vocês que estão me vendo E não acreditam Que alguns Desses juízes Que se consideram Seres divinos Eu só posso dizer A vocês o seguinte Vocês são Uma cambada De hereges No mais Valeu